E aqui com a gente na EA Sports, é hoje, é já já! E aqui com a gente na EA Sports, é hoje, é já! É muito legal acompanhar um clássico desses numa final de Copa do Mundo. Jogo incrível! Caio Ribeiro, alguma chance para apontar um favorito no jogo de hoje? Você vai me cornetar dizendo que eu estou em cima do muro, Tiagão. Mas são elencos muito parecidos. Acho que não tem favorito hoje. É, você está em cima do muro. Não estou. O time ganhou fora de casa no jogo passado. Deve entrar voando em busca de mais três pontos. O time foi irretocável naquela vitória por 2 a 0, Tiagão. Está embalado e tem tudo para ganhar de novo hoje. O Luznik Stadium já recebeu a final europeia. É de clubes, Caiova. Conta aí como foi. Manchester United e Chelsea. Foi em 2008, Tiagão. Foi para os pênaltis. O Cristiano Ronaldo errou o dele. E o Terry teve a chance de dar o título para o Chelsea. E escorregou. E mandou na trave. Depois o Anel que errou o outro para o Chelsea. E o United foi campeão. O Brasil vem assim para o jogo de hoje. O esquema escolhido para hoje é o 4-3-3 convencional com pontas abertas. E claro que o entendimento entre os três da frente é fundamental. Quanto mais eles se movimentarem, melhor vai ser para a equipe. Esse é um time que tem como característica uma marcação alta o tempo todo. Muita pressão sem deixar o adversário respirar. Deve ser assim hoje, né, Caio? Deve sim, Tiago. Eles costumam compactar as linhas de marcação. Algo bem parecido com o que fez a seleção da Alemanha na Copa de 2014. E tá valendo. Começa a final da Copa do Mundo da Rússia. Que honra transmitir isso aqui no FIFA, Caio. Inveja desses 22 que estão em campo, Tiago. Inveja boa, mas inveja. Renato Augusto. Dani Alves. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus! Manuel Neuer pegou e não largou. Tem muita final de Copa do Mundo pela frente ainda. Já deu para tirar alguma conclusão do que você viu até agora, Caio? Jogo nervoso como era esperado, Tiago. Por ser a decisão, não dava para ser diferente mesmo. Pressão bem feita para roubar a bola ali no meio. Deu certo. Neymar. Gabriel Jesus. Ele usou o braço, o árbitro viu, daí é falta, Caio. E pegou na mão dele sim, não tem nada que reclamar. Esse aí pode ser a estrela do jogo de hoje. Olho nele. Não se assusta na frente do gol, é um artilheiro nato. Está sem marcação e ele vai avançando. Dani Alves. Filipe Coutinho. Gabriel Jesus. E está dentro da caixinha. Gol! O primeiro gol desta final de Copa. Tiagão, final é jogo tenso, é jogo disputado. Esse 1x0 pode significar o título. Torcida celebra o gol do menino Jesus, Gabriel Jesus. Gol de quem tem muita categoria. O Brasil está na frente agora. Max Rúmeus. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Paulinho. Quem é que segura? Passe bem interceptado. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Daniel Alves está com a bola. Tem espaço e quer jogo. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. E o outro time já está com a posse de bola. Sané. A marcação não está se acertando. Bola em... Que perigo! Olha o empate! Defesaça do goleiro. Foi a queima roupa, Caio. Defesa sensacional. A finalização foi boa. A torcida prendeu a respiração, mas deu tudo certo dentro da área. Gabriel Jesus. Parte para o ataque à seleção brasileira. O chute do Neymar. Pegou na defesa. Vem escanteio por aí. Bola na área. Quem é que sobe? E ele não deixou a bola passar. O cruzamento de endereço certo. Casemiro. Sami Khedira. Renato Augusto. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Marcelo. Gabriel Jesus. Chegou ajuda por ali. Já pode soltar a bola. Khan. Kedira. Tomás Miller. Já me disseram muitas vezes que o Tomás Miller tem jeito de peladeiro. Meia riada. Sempre parece cansado. Total, Thiago. Você olha para ele e você acha que alguma coisa está errada. Aí que você se dá mal. Porque você acha que ele está morto. Ele vai lá e decide o jogo. Neymar. Vamos ficar de olho nesse ataque. Foi cruzar e carimbou o adversário. Resulta Ozil. Ozil tentou o passe e foi interceptado. Renato Augusto. Gabriel Jesus. Defendeu o goleiro. Vem cobrança de escanteio na canhota do Marcelo. Saiu a cobrança do escanteio. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. Gabriel Jesus. E ficou na mão do goleiro. Neymar. Paulinho. Gabriel Jesus. Plattenhart. São os primeiros minutos de Brasil e Alemanha. E aí, Caio Ribeiro, como é que estamos? Estamos otimistas, sabendo que o adversário merece todo o respeito. Mas chegou a hora de dar o troco neles. Vai para cima. Desarpe dentro da área. Passa errado. Entregou a bola de graça. Casemiro. Vai aparecer uma oportunidade. Parou. Impedimento. Mas era uma bela chance de gol. Daniel Alves. Gabriel Jesus. Lá vem o Brasil, armando o ataque. Ozil. Kahn. Kimmich. Miller com a bola. Thomas Miller disparou. Defesa espetacular do goleiro para colocar no DVD. Caio Ribeiro, ainda existe o DVD? Não existe. Não existe. Casemiro. Marcelo. Renato Augusto. Quem avança com a bola é Gabriel Jesus. Cruzou para trás. Bola fora. Escanteio para o Brasil. O Brasil. Bola para o meio da bagunça. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Sané. Sané. Samiquedira. Lá vem Miller carregando a bola. Gabriel Jesus. Felipe Coutinho. Cortado ali o passe no meio do caminho. Olha o que ele está aprontando Bola cruzada E aí cruzou no colo do goleiro Ficou fácil Desarme feito Marquinho Dani Alves Renato Augusto Kahn Tomás Miller Sabe o que eu acho estranho no Tomás Miller? Ele não comemora gol Repara, ele faz o gol Ele só dá uma olhadinha para a torcida Faz um negocinho assim, mas não comemora gol E é o momento mais legal da partida Está errado, você já fez tantos Se solta, garoto Emrekan Sané Vai empatar o jogo Vai para fora Eu já tinha me preparado para gritar o gol de empate Valeu a tentativa, Thiagão Ele bateu bem na bola Saiu por pouco Casemiro Marcelo Bentô abre o jogo Werner Werner Thomas Miller quer jogo Samy Kedira Samy Kedira Dividida Samy Kedira Samy Kedira Kedira Mais um passe certo para ele A porcentagem de acerto está alta Perdeu a posse de bola Gabriel Jesus Felipe Coutinho Vai construir a jogada Gabriel Jesus Resulta Ozil Plattenhart Metade da final da Copa do Mundo Já foi O time está em vantagem Faltam 45 minutos para a festa O placar está longe de ser definitivo O segundo tempo vai exigir muito do time Gabriel Jesus Que perigo Olha o empate Renato Augusto Gabriel Jesus E já tem bola rolando no segundo tempo Da final da Copa do Mundo da Rússia E eu estou curioso para ver se algum treinador Mexeu no posicionamento das equipes O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho Perdeu a posse de bola A bola desviou e saiu Lateral Plattenhart Sané Resulta Ozil Vamos ficar de olho nesse ataque Miller Está indo para cima Não dá para perder Miller No último segundo Que belo desarme Boa abertura de jogo Neymar Caio Ribeiro Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sou o Neymar Zet Somos dois Gosto muito E ao lado do Cristiano Ronaldo e do Messi Já está entre os três melhores do mundo Sané A Alemanha avança pela lateral Tem bastante espaço Mandou a bola para trás Ele perdeu Eu já tinha me preparado para gritar o gol de empate E eu achei que faltou um pouquinho de convicção para ele Tinha que ter batido com mais confiança Paulinho Renato Augusto Lá vem o Brasil Armando o ataque Kedira Kahn Tomás Miller O passe não chegou ao destino Bom corte Devia ter passado a bola mais rápido E esse segundo a mais É que fez com que a defesa conseguisse sair Está aí o técnico usando o banco para tentar reagir Tony Kroos Sane Está aí a Alemanha Partido para cima Resulto Paulinho Renato Augusto Engatou a primeira e a segunda Vamos que vamos Gabriel Jesus Gabriel Jesus E ela entrou Gol Dois gols de vantagem A vitória parece bem encaminhada Caio Encaminhada sim Garantida ainda não O pior erro que o time pode cometer agora É tirar o pé e diminuir o ritmo O primeiro gol deu confiança e ele conseguiu marcar de novo Chegou Nunca é demais Está aí por outro ângulo A vitória parece bem encaminhada A vitória parece bem encaminhada E aí Foi só A vitória parece bem encaminhada Ozil. Toni Kroos. Resulta Ozil. Toni Kroos. Hummels. Kahn. Kroos. Devolveu rapidinho. Ah, perderam a bola. Felipe Coutinho. Casemiro. Marcelo. Vai pintar ataque perigoso. Ganha a dividida. Tomás Miller. Pressão perigosa por ali. Se ele acertasse, seria lindo. Se ele acertasse, não acertou. Tocou de volta. Renato Augusto. Parte para o ataque à seleção brasileira. Gabriel Jesus. A bola desviou. Saiu para esse canteio. A bola desviou. Venha a partida. Não dava para encaixar e foi de soco o goleiro. Dobraram a marcação nele. Para não deixar o cara ir para o gol de novo. E ele se manda para o ataque com a bola. Friesa no desarme dentro da área. Kahn. Sané. Olha que linda a bola enfiada. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Brinconde não podia. Ó, Zil. Milagre do goleiro. Que linda defesa. Quando o goleiro passa toda essa confiança, a defesa ganha tranquilidade para jogar. Batida de escanteio. Tony Kroos. Para fora e por muito. Nossa, cabeçado horrível. Eu não sei se ele cabeceou de olho fechado. Se ele não pegou como ele gostaria. Se não ajeitou o corpo na hora da finalização. Caiu, caiu. Foi ruim. Foi horrível. Fala, foi horrível. Tá. Fala, foi horrível. Foi horrível. Paulinho. Tinha um adversário ligadasso no meio do caminho. O passe não chegou. Sané. Tony Kroos. Lá vem a Alemanha se preparando para atacar. Paulinho. Felipe Coutinho. Vai com ousadia. Vai com confiança. Ele decidiu cruzar para trás. Ficou na frente da bola. Que herói. Boa tabelinha. Resulta, Ozil. Vai chegando bonito. Vai de cá. Que bola enfiada pelo Miller. A bola quebrou a marcação. Ele está livre. Olha o Kroos. Ozil recebeu. Olha o chute do Miller. O juiz está confirmando escanteio para a Alemanha. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. Plattenhardt. Rudiger. Kahn. Timo velho. Sané. Mandou para o gol. Foi um lance duvidoso. Mas o assistente parecia seguro da marcação. E eu acho que ele acertou. Casemiro. Boa abertura de jogo. Saiu um, dois. Ninguém prende a bola, Caio. Está bonito. Quanto mais a bola correr, melhor para o time, Tiagão. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Kahn. Kahn. Ozil. Que enfiada de bola do Ozil. Não dá para perder. Aí não, meu querido. Isolou. Estava na cara do gol. A intenção da batida colocada até que foi boa. Faltou acertar na execução. Não era gol para perder. Para ser regrado por número 19, o Ingeretsky. E o número 20, o Mario Gomez. Casemiro. Casemiro. É bom. Vem jogada boa por aí. Bola para fora. É lateral para o Brasil. Renato Augusto. Ele tem opções por ali. Casemiro. São dois contra um na marcação. Gabriel Jesus. Bote chutado aí. Gol. Difícil dizer o que foi mais bonito nesse lance, Tiagão. A troca de passes ou a assistência antes da finalização. Está pintando o replay do gol da seleção para você. Daqui é fácil falar, Tiagão. Mas se o goleiro tivesse mandado para escanteio, não teria dado o rebote. E aí não teria saído o gol. Já está tarde demais para uma reação. Mas vamos cumprir a tabela aí dos 90 minutos. 40 minutos jogados. Faltam cinco. Lá tem Hart. Cortado ali o passe no meio do caminho. Eles vão apertar até conseguir a bola de volta. Lá vem a Alemanha se preparando para atacar. E vai pintar contra-ataque. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Que tabelinha para confundir a marcação. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Sané. Sané. Boa chegada da zaga. Paulinho. Passe bem interceptado. Roubou a bola a seleção alemã. Não dá para perder essa chance. Ele pegou de raspão. Não pegou como queria. Aí acabou facilitando a vida do goleiro. Renato Augusto. Lá vem o Brasil, armando o ataque. Sané. Renato Augusto. Gabriel Jesus. Parte para o ataque à seleção brasileira. E aí a zaga fica com ela. Ganhamos. O Brasil é hexa. Depois da tragédia em 2014. De todo mundo achar que era o fim do reinado brasileiro. Essa geração talentosa recoloca o Brasil no topo do mundo. Que história linda essa equipe escreveu hoje. Tiago, nosso futebol vai ser eternamente grato a esses caras. O futebol brasileiro não nasceu para sofrer. Nasceu para brilhar. Nós é que ensinamos o mundo a jogar bola. E não podemos nunca deixar ninguém duvidar disso. O campeão voltou. E chegou a hora de receber a taça da Copa do Mundo da Rússia. Os jogadores estão se encaminhando ali a esse palquinho que foi montado no meio do campo. Olha a taça ali. Já está ali para eles. Titulares em reservas. Já celebrando. Como é tradição, o capitão é que vai erguer a taça, hein? Está quase na hora. Vamos lá. Todo mundo preparado. E está erguida a taça da Copa do Mundo. Festa dos campeões mundiais. Tiagão, que momento indescritível. Imagina a alegria de cada um deles de escrever o nome na história do seu país. E daqui a pouquinho vem a volta olímpica com a taça. Já, já. E agora com a taça na mão. Chegou a hora de dar a volta olímpica. De levar a taça para perto do torcedor. É o momento que time e torcida comemoram juntos a maior conquista do futebol mundial. E essa é a parte mais gostosa, Tiagão. A hora que você vai comemorar com a galera. Chegou a hora de tirar aquela foto. A foto de campeão da Copa do Mundo, Caio. A foto que entra para a história. Que vira protetor de tela do seu celular. Gabriel Jesus! Renato Augusto! Gabriel Jesus! Gabriel Jesus! Gabriel Jesus! Brincou onde não podia! Rosio! Vai chegando bonito. Que bola enfiada pelo Miller. A bola quebrou a marcação. Ele está livre. Gabriel Jesus! Pode chutar daí! E aí Tchau, tchau Tchau, tchau